Ei, eu sou meu país para a festa O circo digital, a alegria não contesta O jogo chegou, a fúria vai começar Com música, dança e muito mais para celebrar O menino chegou, com vestido e chatez Pronta para dançar, a noite toda sem tropeços No arraial virtual, a festa toma conta Com passos alegres e muita sacola A gata bonitinha com chapéu de palha Tranças nos cabelos como uma boneca de palha A habitual ela faz sucesso Com seu jeitinho doce, um sorriso de fada Ela é um sucesso São João no circo digital É festa junina sem igual Com seu fone forró, a noite vai ferver E a alegria vai até o céu subir Jardim com macacão vermelho, cheio de remendo Se acham lindo no espelho, verdadeiro talento No arraial virtual, ele faz piruetas Com passos de dança que ninguém contesta O padre da quadrilha pronto para casar Com seu jeitinho doce, um sorriso de fada Com seu jeitinho doce, um sorriso de fada No espelho, um verdadeiro talento No arraial virtual, ele faz piruetas Com passos de dança que ninguém contesta Pegue com sacola A cruz e cá vai tocar Chote, baião, para mim e quem pará Suba, prenda, queimbece, pipoca e milho verde Pegue, moleque, docinhos, a festa se perde Ou botou, bandeirinha, sua ralicou Maquiagem colorida O rosto iluminou Daí me chegou A festa começou, São João no circo digital A alegria fosse ser Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima